No Brasil, quase metade da população entre 15 e 64 anos sabe ler e escrever, mas tem dificuldades em entender o que está lendo. E não é só isso. As barreiras em relação à nossa língua se estendem também àqueles que frequentam a universidade. Seu Jairo só estudou até a quinta série. O meu pai não me incentivava a ir para a escola. Naquela época, a escola não era prioridade para muitas famílias. Trabalhar era mais importante e necessário. Eu não tive esse privilégio de estar indo para a escola de contínuo. É a história de muitos brasileiros. Alguns, como seu Jairo, estudaram pouco. Outros, nada. É o caso de Reginaldo. Não, letra não leio. Letra não leio. Há um ano está a procura de emprego. A pessoa não dá muito crédito, a gente. Você vai procurar um emprego, olha para o seu documento. Ele já dispensa você na hora, porque o meu RG é no dedo, como eu não assino. Aí eles não aceitam, né? Ele veio ao Pulpa Tempo, centro de serviços públicos em São Paulo, fazer um currículo. Aqui, voluntários do projeto Escreve Cartas ajudam pessoas como o Reginaldo, que tem dificuldade até para preencher uma ficha. Rosimeire não conseguiu completar os estudos. Sabe ler e escrever, mas redigir uma carta é um desafio que ela prefere passar para as mãos de Marta, secretária aposentada e voluntária do projeto. Fico muito triste, né? Muito triste. Fazer alguma, para escrever alguma coisa. Às vezes eu penso que eu estou escrevendo uma coisa, é outra coisa que eu estou escrevendo, não tem nada a ver. Aí a minha filha que fala, não mãe, está errado. Ó, mãe, não é assim, não. Mãe, é assim. São pessoas que não conseguem ler e escrever. Às vezes aprenderam, não são totalmente analfabetas, né? Mas não conseguem colocar no papel o pensamento, né? Colocar uma frase, né? Contar uma historinha. Gente como Rosimeire, que até conhecem as letras, fazem operações matemáticas simples, mas tem dificuldade de ir além disso, são a maioria dos brasileiros. 42% da população entre 15 e 64 anos, segundo uma pesquisa do Instituto Paulo Montenegro, em parceria com o Ibope. Apesar de serem, sim, alfabetizados, ainda tem muitas restrições no uso da leitura da escrita e do raciocínio matemático, né? É aquela pessoa que lê um texto, mas não consegue interpretar, que não consegue se expressar por escrito de maneira adequada. Os analfabetos funcionais leem, mas têm dificuldade de entender o que estão lendo. Segundo a pesquisa, os brasileiros, que têm domínio pleno sobre leitura e escrita, são uma parcela muito pequena da população. Queria que o senhor lesse e interpretar o que está escrito aqui. Fizemos um teste nas ruas de São Paulo com uma frase que foi questão do vestibular de uma universidade federal. Quando a fome bate, sempre tem alguém que apanha. Você consegue interpretar, entender o que está querendo dizer? Não entendi direito. É uma crítica social, uma crítica... está falando sobre a fome. A professora de português explica. A palavra bater vem no sentido de chegar, quando a fome chega, como se fosse bater mesmo, na porta. Sempre tem alguém que apanha. Esse apanha tem dois sentidos. Sempre tem alguém que apanha porque apanha, pega, recebe. E sempre tem alguém que apanha porque é agredido pela fome. Parece uma frase fácil, mas é uma frase que tem ambiguidade e, portanto, consegue perceber que há mais de um sentido relacionado ao mesmo tempo. Ler, entender, se expressar, ser um leitor proficiente é o que se espera do aluno que termina o ensino médio. Mas, infelizmente, essa ainda não é a realidade no Brasil, nem para os que têm nível superior. Menos de 70% dos brasileiros com diploma são proficientes. E só 8 em cada 100 pessoas conseguem ler e escrever qualquer texto. Eu acho que a maior dificuldade do aluno é fazer a leitura e a consequente análise crítica. Ele é alfabetizado, ele lê. Se você der para um aluno um trecho de um jornal, ele vai ler. Se você fechar o jornal e falar para ele, agora me explica, ele vai te tubiar. É na leitura e na escrita que se formam cidadãos conscientes. Se você tiver o conhecimento das palavras, ninguém envolve você. Você consegue reproduzir e retrucar. A consultora responsável pelo INAF, o Indicador de Alfabetismo Funcional, explica que os números da educação melhoraram. A taxa de analfabetismo vem caindo, mas ainda há 3 milhões de crianças e jovens fora da educação básica. E os que estão na escola precisam aprender a ler e a escrever plenamente. Mexer em quantidade é mais fácil do que mexer em qualidade. Construir a escola, põe muro, compra carteira, botar ônibus, está feito. O próximo salto não é mais por aí, não é mais isso que vai fazer crescer. Então, é uma mudança de qualidade que tem a ver com uma mudança de prioridade para a sociedade da educação. E o professor tem papel fundamental nessa transformação. A gente vê que qualquer país do mundo que fez uma revolução educacional, a chave dessa revolução foi valorizar o professor. Foi fazer da carreira do professor uma carreira desejável para os mais competentes. Lembra do seu Jairo? Para ele, a mudança começou em casa. Seu Jairo trabalhava de motorista particular e via os filhos da patroa estudarem para entrar em universidades públicas. Se eles podem entrar na universidade pública, né? Por que não as minhas filhas não podem, né? E nas andanças pela cidade, quando ia ao trabalho ou quando voltava, o seu Jairo ficava de olho nas lixeiras, nas caçambas, para ver se encontrava esses artigos que as filhas tanto precisavam. Os livros. E aí ele os recolhia e trazia aqui para elas, né, seu Jairo? Sem dúvida. Por conta do valor que tem o livro, aí eu via que eu achei um tesouro. Se não fosse meu pai, eu acho que não teria conseguido. Ele ainda deixava lições de matemática para as quatro filhas antes de ir para o trabalho. Contas de multiplicação, de dividir, para a gente ficar o dia todo fazendo conta. Thalita chegou a se ressentir por ter sofrido uma marcação cerrada dos pais quando era menina. Hoje, entende o porquê. Quando eu olho para trás, eu agradeço, assim, porque se não fosse daquele jeito, não sei o que seria, sabe? O que eu passo para elas é que elas têm de ser melhor do que eu. Foi muito sacrifício, né? Foi. O sonho do funcionário da Prefeitura de São Paulo, que estudou até a quinta série, tornou-se a realidade das filhas. Todas entraram em universidades públicas. Três já se formaram. Uma ganhou até uma bolsa para fazer intercâmbio na Europa. E falava comigo pelo telefone, pai, ó, eu estou em tal lugar, assim, assim. Aí, quando eu se ligava o telefone, eu chorava pela criança. De ver como que o estudo dá oportunidade para a pessoa. É fora de sério.